Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays de volta no GTA V Hoje a gente tamo com a força tática e com a Trailblazer pessoal A viatura ta bem bonita ai ó Muito bem convertido Os luminosos ali em cima ta bem da hora Hoje a gente vamos ta respondendo ai ocorrências Onde vai ter fuga de veículos ai Nós vamos ta voltado mais nisso em veículos que estão dando pinote Não sei se o comportamento da viatura ta bom Se ta capotando fácil ou não Não testei muito ainda Só dei uma voltinha assim mas não foi correndo atrás de veículo Então a gente já vamos testar ela Na prática Por fora ela ta muito bonita E por dentro também ó Os detalhes Tudinho tamo ai com os Os quatro oficiais ai também Ó ta bem bonita a viatura E bom vamos aguardar nossa primeira ocorrência de perseguição E a gente retorna beleza? Então bora lá Bom pessoal já estamos com o primeiro QTH ai Já ta a noite E a gente vamos ir lá Vamos lá Vai sai Vamos lá Ah a sirene também é brasileira pessoal Troquei como eu disse pra vocês Ó parece que ela ta se comportando bem Bom a sirene é brasileira ai também Opa Quase tombamos Quase tombamos Segura Vamo com um pouco de cuidado ai Até que é handling pessoal Ainda não saiu uns handling top Mesmo assim pra viatura ficar mais real Mas ó Ela já ta se comportando bem velho É só questão de nas curvas ter que reduzir Não sei se os indivíduos ali estão armados Que estão se evadindo Ah não eles já ta aqui ó Já estamos chegando De trailblazer então Opa de frente Nossa alvejado alvejado Deu de frente com a viatura Desliga Steve desliga Desliga ai Desbarca ai Steve Vamo checar aqui ó Uma cavalcade eu acho que é Uma cavalcade mesmo O indivíduo estava Foi alvejado ai com um tiro É uma mulher ó Vamo retirá-la daqui E checar ó Aqui ta a mesma Vamo ir ali ver como estão os outros policiais Guardar que os Os Mike vai entrar Agora até aquele cara dá a volta velho Esses cara é bem paciente pessoal Então nós temos que ter um pouco de Paciência também com eles Nossa trailblazer ta muito filé velho Já tava filhando GTA 4 ó Ta ali ó Equipe de CGP Opa Mike baleado hein Mike baleado Polícia parou Polícia Se esse SK morre Que a força é tática pô Se esse SK morre Parou hein Vamos se aproximando com cautela Devia ta fortemente armado Parou Roger Ô De novo Cidizem Aos Mike aí todos preparados Ah coloquei a arma certa neles também ó Aos pouquinhos a gente ta melhorando Vamo ver aqui Caramba velho O Mike ta Foi morto ai infelizmente Aqui tá a viatura do Mike, é uma Palio Winkend Olha só, velho, caramba Aqui tá o armamento do mesmo, deixa eu recolher Já recolhi, é uma calibre 12 E bom, vamos aguardar outra ocorrência aí Então, bora lá Bom pessoal, parece que tem um policial aí solicitando apoio A gente vamos se deslocar com a viatura até o QTH aí do policial O jogo tá dando umas travadinhas, né? Começou a encher de mod aí Que a gente faz os motovlog Vai, vai, vai Fazer aqui uma abrindo essa merda Porcaria, velho Vai passar por cima por tudo aí E estamos com pressa Sai, sai, sai Vai, vamos lá É... O jogo começa a encher de mod aí, então ele acaba ficando um pouco pesado E eu tinha que dar uma melhoradinha aí na memória RAM Que eu tô com 8 de RAM Então, só colocar mais uma memoriazinha RAM Aí, vai ficar... Ih, que tarangola, velho Cuidado Vamos lá O QTH vai ser aqui, ó Caraca, meio difícil pra controlar aqui Depois nós vamos lá pro centro da cidade Que lá tem mais retas A gente não precisa ficar fazendo tanta curva assim Cadê? Aqui na frente, hein? Ali, ó Vai, vai, vai Desembarca Pega a arma, pega a arma Opa, tiro! Caramba, velho Que mais indivíduo? Tá atirando em mim, pô. Você vai deixar eu morrer mesmo? Roger, reporta cidadãos. Nós temos um ofício que requer um assistente. Vou olhar pra trás aí também. Qual que é a que... Olha, perseguição aí a indivíduos de carro armado. Nós já vamos aceitar aqui. Roger, estamos indo agora. Vou dar um fixo na viatura também. Vou dar só um breve corte aí só pra dar um fixo na viatura. E já venho. Bom, pessoal, já dei. Eu preferi colocar a viatura em build mod, que é mais fácil. E parece que tem um se evadindo por aqui, pelo mato, velho. Mas já vamos ver aqui. Um tá se evadindo por aqui. Cadê, cadê, cadê? Ali, ali, ó. Pega, pega, pega no tiro, pega no tiro. Já era, esse daí derrubou, esse daí derrubou. Vai, 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 embarca, Steve, desembarca. Vamos, Mike. Ô, meu Deus do céu, cara. Até esse cara vim. Muito calmo, Steve. É só esse cara aqui que vocês já perceberam aí que ele tá meio devagar, né? Vamos lá. É aqui, ó. O local do... Onde tava havendo a perseguição. Não sei se tá havendo ainda. Cadê? É aqui, ó. E aí, meliante? Perdeu. A casa caiu, hein, Steve? Já era, já era. Os carros, a faça. 10-4, unidades de reportagem. Nós temos um animal vício na parte. Vamos ver aqui. Ó, o carro lá dele tá ali. Já recolhemos o armamento. Vamos checar ali. Parece que todas as oporrentes, os Mike, estão saindo feridos. As travadas eu tô reparando aqui também, que não é do jogo. É porque o FPS tá caindo. Caindo assim, ó. Talvez é o modo de gravação que minha memória RAM tá enchendo. Tem bem pouco. Bom, tem o Mike baleado aí. Aqui tá uma viatura. Logo, logo a gente substituí ela por alguma. Tá bugada a Trailblazer de longe. Mas tá da hora. Vamos chegar lá. Bom, essa ocorrência aqui era de animal. Cidadãos reportando, nós temos um possível 503. E... Vem, 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 vem. Roger, estamos indo agora. Ah, cara, agora é você. Vou começar a largar pra trás, hein. Vai, vai, vai. Eita, pega. Deixa o poste. Vamos lá, vamos lá. É aqui, ó. Vi o ult ali, a plaquinha. Vamos pegando nesse sentido. Ó, parece que desceu também. Os indivíduos armados. Já vamos com a arma em punho. Retorna, retorna. Nossa, 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 nossa. Pera esse disparo aí contra a equipe. Nossa, nós estamos de ponto 40 aí, ó. Nossa, você derrubou o Mike. O que é isso? Como é que tá bem? Não, 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 não. Calma aí, velho, velho. Sai da rua, sai da rua. Estamos de ponto 40 aí também, ó. Que vai ficar bem mais real. Ó, parece que tem alguém aqui, ó. Vai, 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 vai. Vamos ver aqui no mapa se tá longe. Tá aqui, ó. Não tá muito longe não. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Os estilos estão vindo atrás. Estão vindo? Estão vindo aqui, ó. Estão subindo. É carro? Isso daqui é carro, velho. Volta, 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 volta. Vamos pegar a viatura. Agora muito cuidado pra descer, porque se cair... Pra nós morrer é facinho. Cadê a viatura? Ela fica invisível de longe. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vem, vem, vem. Ah, velho. Os caras só podiam ser mais rápidos, né, velho? No GTA IV os caras vêm e entram rapidão dentro da viatura. Agora aqui, ó. O cara passou por nós, velho. Passou por nós aqui, ó. Esse aqui? Vai, parou. 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 Caramba, perseguição aí, pessoal. Começou a perseguição. Nossa, na nossa Trailblazer aí. Aqui tá um dos aí com escapotado aí da última perseguição. Vai. Esparando aí, tentando acertar os pneus do mesmo. Vai, 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 vai. Nossa, derrubei. Na hora do lag aí, acabei derrubando. Ó, tá vendo? Parou. Nossa, o cara ali era com... Roger, oficiais do corte. Nós temos uma possível roba de bancos. Vem, 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 embarca, embarca. Embarca, senão vai morrer todo mundo atropelado aí nessa rua. Ixi, foi no vaco, hein, parceiro. Onde que aquela viatura tava indo? Vai, vai, vai. Vamos ver se a gente acha. Antes que os policiais ali estão indo. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui de diferente. Se for, vai ser lá embaixo, lá. Tem um carro só lá na frente. Isso, então, com um pouco de cuidado na cor pra não tombar a Trailblazer. Não, não vou mandar esse aqui parar, não. É. Roger. Cidenses reportam. Ó, parece que tem um roubo a banca aqui, ó. Copia isso? No meu caminho. Sai, 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 sai. Sai, filha da mãe. Esse curno dessa cavalcade aí, ó. Não para. Bom, espero que o vídeo também não fique tão... tão bugado. Nossa, tá meio difícil de pilotar a VTR. É porque eu tô meio sem confiar. Tá aqui, ó. É, é a manha mesmo, né? Vou pegar a manha. Nossa! Um já foi derrubado. Roger, o que é o reporte de cidenses. Nossa, agora resolvemos um rapido um negócio. Ó, outra perseguição. Outra perseguição. Vai, 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 vai. Outra perseguição. Vamos ver onde é o que tá lá. Nós aceitamos. Nossa, os caras tá brigando, velho, pra entrar dentro da viatura. Vai, vai, vai. Tô pegando gosto agora, hein. Vamos por aqui, ó. Vamos cortar caminho. Que é taticão, velho. Trailblazer tá em ação. Trailblazer mais top que já saiu, né. Parou. Parou, parou. Ó, CGP já tá aqui junto. Nossa, isso daí já foi. Nossa, troca de tiro ali, hein. Tô ouvindo tiro, ó. Policiais baleado. Colocar na primeira pessoa um pouco K12, que eu nunca joguei K12 em primeira pessoa. Sai da frente, tio. Sai da frente. Vai, vai, vai. Nossa, tem uma Trailblazer ali, ó. Morreu, 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 morreu. Tem mais tiro disparado aí, reportado pra nós. Se o HD começa a encher, eu acho que começa a ficar pior aí pra jogar. Colhemos já o armamento. Ó, o carro aqui, ó. Tentou passar mais uma outra viatura de força e tática que fez o cerco. Aqui tinha chegado a viatura de CGP, vocês viram? Veio apoiar aí os mesmos. E acabou sendo o Mike aí também alvejado. E vamos voltar pra viatura aí, vamos aceitar essa outra ocorrência. Eu e meus parceiros ainda estamos firmes aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, entra por aqui mesmo. Meu Deus do céu. Até esse cara dá a volta, velho. Vamos ver onde que é. Ó, lá em cima é um tiro disparado. Vamos ter que pegar a ruinha de terra aqui e colocar um pouco de primeira pessoa, ver se eu consigo, né. Vamos lá. Só com os luminosos aí acesos, ó. Que aí fica mais style. E também tem a moto da Hocam, em breve, vídeo aí com a moto da Hocam, beleza, pessoal? Amanhecer no dia. Vamos tentar ir no mais rápido que possamos. E evitando bater. Dando um toque aí só pra espantar os animais pra eles não entrar na frente da VTR. Opa! Uma escorregadinha monstra ali, hein. Interior muito bonito da Trailblazer. É aqui, hein. Cadê? Ó, correria ali na frente. Nossa! Olha o tanto de cara. Olha o tanto de nego ali, ó. Vai, 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 vai. Como nós estamos meio longe, eles ainda não percebem. Ó, tem um aqui, ó. Levou. Não, vão trocar a arma pra chamar a atenção deles de longe. Chamamos, chamamos. Vai, 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 vai. Toma, correria. Opa, Mike baleado, hein. Agora o pretéga dele acabou. Tomou, 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 tomou. Parece que já tem Mike ferido. Reloadando aqui. Calma aí, velho. Nossa, velho. Já era, tombou. 10-4. Cidizense reportando. Nós temos um robô de bancos. Nossa, velho. Mike agonizando aqui, ó. Cadê o outro? O outro tá aqui, tomando covo. Esse daqui já era, esse daqui já era, que eu já sei. Ó, já largou o fuzil já. Já era. Eu acho que a gente não consegue aí, infelizmente, tá chamando aí o resgate. Vamos ver aqui. Bom, pedi. Mas eu acho que eles nunca chegam, porque eles nunca chegaram. 10-4. Cidizense reportando. Nós temos um fogo de arma reportado. Vamos lá, vamos lá responder essa daí. Vou ver. Vamos lá, entra aí, Steve. Infelizmente, o Mike acabou ficando baleado. E era aquele lerdão lá, ó. Ah não, o lerdão tá aqui. Era o moreninho. Infelizmente, é um bom Mike. Acabou ficando em óbito. Mas lutou bravamente aí com a equipe. Vamos lá fazendo um pouco de off-road aí, ó. Com a Trailblazer. E eu tô vendo que vocês tão curtindo também o motovlog, pessoal. É... Vai ter aí também com a CB-1000. CB-1000-R aí. Acho que vocês vão curtir. Cadê? É aqui na frente, ó. QTH é aqui, hein. Ué, é o resto da gangue dos caras, velho. É o resto da gangue dos caras. Vai, vai, vai. Puxa a 12 que nós já... Já vamos buscar de longe. Vamos se aproximando a cautela. Na hora que eles marcar, já vai dar o tiro de 12. Vai derrubar os três. Vou pular pra cá. Sou Mike, filho da louca, velho. Os três aí. Parou, hein. Sempre note. Se marcar, vai morrer os três. Parou. Parou? Vai reagir não, né? Tão de boa. Já era os três. Se forçou a reação, já era, velho. É vala. Ó, armamento. Sangue. Que bom, pessoal. Então, eu vou encerrando o vídeo aí com a Força Tática, com a Trailblazer. Deixa ela aparecer aí. É, a estrela aí tem que aparecer, né? É. Se vocês curtiram o vídeo, dê aquele like. Se vocês não foram inscritos no canal, inscreva-se aí pra estar recebendo todos os novos vídeos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo. E... Fui!